A cadela de Jessica Atayde foi violentamente atacada e corre risco de vida. O namorado da atriz já reagiu publicamente ao sucedido Jessica Atayde, com 32 anos de idade, revelou na noite desta quinta-feira que a sua cadela, Bali, foi violentamente atacada por outro cão. Devido ao ataque que sofreu, a, abre aspas, fiel companheira, fecha aspas, da atriz teve de ser operada e corre risco de vida. A forma como ocorreu o ataque não foi revelada, não se sabendo também de quem é o outro cão. Leia também, depois de confirmar namoro, Jessica Atayde desaparece. Abre aspas, o futuro da Bali é incerto e eu só vos peço muita boa energia para ela melhorar. Beijinhos desta dona desfeita, fecha aspas, leia-se na publicação que Jessica Atayde fez nas redes sociais. E de facto, a publicação conta já com mais de 31 mil gostos e 1.703 comentários de apoio. Abre aspas, vai correr bem, força Bali, fecha aspas, abre aspas, ela vai ficar bem. Pensamentos positivos, fecha aspas e, abre aspas, força, sei bem a dor que é, fecha aspas, são alguns dos milhares de comentários de fãs da atriz. Quem também fez questão de deixar visível nas redes sociais o seu apoio à cadela foi Diogo Amaral, com 36 anos, namorado da atriz. Na foto que o ator partilhou, onde aparece deitado ao lado de Bali, lê-se, abre aspas, estou tão triste. Gosto muito de ti Bali e ainda quero dar muitos passeios contigo, fecha aspas. A publicação já tem mais de 6.500 gostos e dezenas de comentários de apoio. O casal de atores assumiu recentemente o namoro. Já na manhã desta sexta-feira a atriz publicou um story no Instagram onde agradece todo o apoio recebido. Aproveitou ainda para revelar que, apesar de ser tudo ainda muito delicado, a sua, abre aspas, melhor amiga, fecha aspas, já comeu está tudo a correr muito bem na clínica veterinária onde a cadela está internada, deixando seu agradecimento à equipa médica.